Gente, muito boa tarde! Começando mais um novo vídeo de Tales of Sinfonia, apresentado por o Intronto da Língua. Talvez veja aqui o seu like e o perno do botão de inscrição para mais Detonado. Vamos entrar aqui no perno da escuridão. Vamos lá! 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 Vamos 1. 2. 2. Lindo! Ai, não acredito! Aqui! Vai! Vamos lá por aqui! Ah, tem que saber onde ir! Vamos lá por aqui! Uh, não. Uh, não. Uh, não. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que foi? O que foi? Fica de aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.